Música Somos um hospital público, geral e universitário, pertencente ao Ministério da Educação e vinculado academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há mais de cinco décadas, prestamos atendimento integral ao cidadão. Música Somos um centro que gera valor em áreas essenciais para a vida das pessoas, referência em assistência, ensino e pesquisa. Música Nosso compromisso com a qualidade e a segurança fazem com que sejamos especialistas em tratamento de saúde para milhares de pessoas vindas de todas as regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil. Prestamos atendimento de excelência nas clínicas médica, cirúrgica, Música Pediátrica, Música Obstétrica e psiquiátrica. Tudo isso com uma equipe multiprofissional e investimentos em tecnologia e saúde, equipamentos e tratamentos inovadores. Prestamos assistência a usuários do Sistema Único de Saúde e também a pacientes privados e de convênios. Os recursos obtidos com estes segmentos são reinvestidos na própria instituição, trazendo benefícios a todos. Nossa vocação para a alta complexidade possibilitou que durante a pandemia de Covid-19 tivéssemos papel fundamental no enfrentamento à doença. Nos reorganizamos em diversas frentes, atendemos a pacientes críticos e dedicamos grande esforço nas pesquisas sobre o coronavírus. Nossa estrutura física, recém-ampliada em quase 70%, contribuiu para recebermos os pacientes em CTI e emergência Covid. Este momento marcou também o início do funcionamento dos novos prédios. Algumas das modificações feitas durante a pandemia foram implantadas de modo permanente, trazendo mais agilidade para cuidar da saúde das pessoas. As teleconsultas são um exemplo disso. Salas e equipes especialmente capacitadas para atender aos pacientes mesmo à distância. Garantimos praticidade também com o nosso aplicativo digital, o Meoclinicas, que permite marcar consultas e outros processos que facilitam o acesso aos serviços do hospital. O vínculo acadêmico com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um importante elo de conhecimento para professores e alunos. Como hospital universitário, aprimoramos a prática de futuros profissionais de todas as áreas da saúde. Possuímos residência médica, multiprofissional e uniprofissional em diferentes especialidades e programas de capacitação eficazes na formação de pessoas altamente qualificadas. Disponibilizamos ainda cursos de mestrado e especializações próprios, com foco no desenvolvimento de novos processos e tecnologias para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Temos como base a pesquisa, com estudos que resultam em novas descobertas e melhor qualidade de vida para a população. Dedicamos dois prédios à pesquisa clínica e experimental, promovendo a inovação e a busca de avanços em diferentes aspectos da área da saúde. Nossas práticas de gestão têm um olhar atento ao futuro, no desenvolvimento da instituição e de toda a comunidade interna do hospital. Nosso aplicativo de gestão dos hospitais universitários, o AGH-UZE, foi escolhido pelo Ministério da Educação para ser o modelo entre os hospitais universitários. Firmamos o compromisso com a sociedade de prestação de serviços, que são referência para os cidadãos, o meio acadêmico e o sistema de saúde. Fazemos isso através de ações e da nossa missão de prestar assistência humanizada e de excelência, gerar conhecimento e inovação e formar pessoas comprometidas com esses valores. Da mesma forma, contamos com o apoio da sociedade na busca de recursos, seja por doações ou parcerias estratégicas, buscando em ser uma instituição cada vez mais sustentável. E é assim, com parceria, empenho e confiança, que construímos um hospital de alta competência técnica e cuidado humanizado. Valorizamos a todos com uma sólida cultura de respeito à pessoa e trabalho em equipe. Somos o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Somos vidas fazendo mais pela vida.